Foi preso na tarde dessa quarta um ex-cabo da Polícia Militar de Minas Gerais que estava foragido da Justiça do Estado do Espírito Santo. Segundo as Forças de Segurança Capixaba, ele é condenado a mais de 21 anos por um obsídio na região de Governador Valadares e acusado de pertencer a um grupo de extermínio e de envolvimento em mais de 30 mortes. O ex-militar era procurado desde 2017, quando fugiu de um batalhão onde estava preso. As ações para prendê-lo se iniciaram no começo desse mês. Inúmeras investigações foram realizadas ao longo das últimas semanas que indicaram que ele poderia estar se escondendo no Norte Capixaba. Durante a abordagem pelos policiais federais, o homem não resistiu e confirmou quem sabia da ordem de prisão contra ele. Ele foi então entregue a Sejus, onde ficará à disposição da Justiça. Está aí a informação a respeito dessa ação envolvendo as Polícias Militars de Minas, do Espírito Santo e também a Polícia Federal.